Pessoal, depois de tanta desgraça no nosso país, vamos ter um pouquinho de momentos de alegria? Envolvendo política ainda, mas um pouco de alegria, um pouco de risada, né? Feito pelo excelente canal do Tô Lezoando, que fez aí um poop, né? Das propagandas eleitorais de 2022. Não sem antes a gente fazer essa belíssima análise, esse react. Não sem antes você, claro, claro, mas absolutamente você descer aquele tchu-tchu-tchu-tchu-tchu no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Doar pra minhavaquinha no apoia.org.br, falar pro seu vizinho votar 4433 no japonês e vamos seguir com a reação aqui do vídeo do Tô Lezoando. Abandona e aquele que não te abandona. O que cruza os braços e o que cruza a fiona. O que debocha e o que debocha. O que quer guerra e o que quer puta. O que mata, mata e desmata. E o que mata uma mata. Meu Deus, o que é isso, mano? Peça a Deus que elimine essa nação e nos ajuda a destruir o Brasil. É um grande prazer que os brasileiros não têm o que comer. A família sofre com o seu horário que mal dá para pagar uma puta. Eu nasci no interior do interior do interior do interior do interior do Brasil. Sou de Três Lagoas, Palgros do Sul. Comecei meus estudos comendo de estudo e fiz faculdade na Universidade Federal de Palgros do Sul. Entrei pra política aos 198 anos. Fui a primeira mulher com eles de minha cidade. Meu Deus! Fui a aula por 12 anos no posto de direita de Palgros do Sul. Nasci bem da Covid, lutei contra a vacina e a favor da... Lutei contra a vacina? Sou candidata à presidência de Palgros do Sul. Bom, eu aprendi a dirigir, ia para a sítio, para a rancho, aproveitava para pegar o carro e potei aprender. Duas coisas sempre me atraíram e ainda me atraem fortemente. Pinto mole e filme pornô. Vocês sabem o absurdo dos preços da gasolina e do gás de cozinha. Mas eu quero... Que gás de cozinha? Meu Deus do céu! A principal proposta é acabar com a próstata dos brasileiros. Acabar com a próstata dos brasileiros. Olá, ma... Veja o exemplo que ela traz para vocês entenderem bem esse programa. Ela explicou muito bem. Vou livrar as 600 mil pessoas que estão hoje com o cu sujo no Serasa. Eu tenho o menor tempo na televisão, mas eu tenho o maior pausão. Por que eu consegui tudo isso? Porque sempre dei muito. Começa agora o programa Bolsonaro Peludo. Era uma vez um governo de ex. Quando eles tinham fome, davam um cu. Meu Deus! Não há vez. Se você me der, eu vou comer direto. Se eu precisar comer de novo, tiver vontade de comer, como é que eu vou fazer? Vou desafogar, vou ver o meu cuidadão, não deve ser bom, não deve ser bom, não deve ser bom. O Brasil é um país fora e que, apesar de todas as dificuldades, é um povo que não perde as dificuldades. Bolsonaro é direto. Fala o que pensa e fala o que sente. Puta que é um pariu! Puta, escrota, fila da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, trume, bosta, 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 é borróida. Não ousem tocar, não, meu povo. Volta a crescer de forma mais robusta e os empregos foram lá pra baixo. Quando se olha de perto, pode se ver com clareza o grande caralho de Jair Bolsonaro. O homem Cés, na hora Cés, no lugar Cés. Bolsonaro Preto Presidente. Bolsonaro! Meu Deus do céu, eu quero deixar muito claro aqui a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, que eu não concordo com absolutamente nada das atrocidades que foram colocadas aqui pelo canal Tolezoando, que tem completa responsabilidade na sua pessoa física e jurídica por tudo que foi postado aqui. Um abraço e até mais! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma